O Balanço Geral traz agora a história emocionante do Seu Silas, de 83 anos. Foi depois que ele aposentou, que o Seu Silas, ele já foi motorista, pedreiro, mas ele sempre teve um dom artístico. E depois que ele se aposentou, veio a inspiração. Ele viu na televisão um artista pintando quadros com o dedo. O Seu Silas pegou um prato de cozinha, prato de cozinha mesmo, e também começou a pintar da mesma forma. Durante 15 anos, o Seu Silas vendeu as obras dele numa feirinha. Ele vendia pouquinho. Mas aí veio a pandemia e ele não pôde mais sair de casa. Só que o Silas não desanimou. Ele continuou fazendo o trabalhinho dele. E o filho resolveu divulgar o trabalho na internet. Aí sabe o que aconteceu? O Seu Silas agora tá bombando. Só pra você ter uma ideia, na feira ele vendia dois pratinhos por semana. Agora são mais de 20 por semana. A Fabíola Gadelha foi lá na Zona Leste conhecer o Seu Silas e ficou impressionada. Ele me mandou um prato. E eu queria dizer pra você que é uma obra de arte. Eu já vou mostrar o presente que o Seu Silas fez pra gente aqui no Balanço Heral. Mas antes eu quero que você veja a reportagem comigo. Vamos lá, Seu Silas, na tela da Record. Oi, meu nome é Silas, tenho 84 anos, amo a natureza, aprendi a fazer essa arte com os dedos e tô aqui pra demonstrar. Eu vim até Itaquera pra conhecer o vovô pintor, que tá muito famoso, muito conhecido na internet. Desde o momento em que o filho e a netinha atenderam o pedido dele, do Seu Silas, né? Pra que o trabalho dele, a obra de arte, fosse divulgado na rede social. A partir daí, o vovô ficou muito famoso. E eu vim até a casa dele pra conhecê-lo e mostrar a obra de arte dele pra você. Seu Silas! Oi! Tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Então o senhor é que o vovô pintor famoso? Por enquanto, né? Enquanto Deus me der vida, eu vou... E aí está a dona Hélia? É, a veinha. A esposa? É. Seu Silas, me diga, o senhor imaginava que ia chegar nesse nível, ia ficar famoso, ia conseguir aumentar o valor dos seus pratos? Já imaginava isso? Nunca, filha. Nunca imaginei, porque eu tô 15 anos com isso aí e eu já tava desanimando. Porque eu via que não tava virando. O bairro é pobre, então não virava. E às vezes você ficava o dia inteiro lá, vendia um ou dois pratinhos e eu ia lá. Mas, Seu Silas, tudo começou quando você se aposentou? Foi. Vi na televisão fazer, o rapaz fazia, ele já faleceu até. Aí eu comecei a treinar nos pratinhos que ela tinha, aí deu certo e falei, vamos lá. Mas é o seguinte, o Seu Silas, ele vendia os pratos na feira e ele penava, viu gente? Uma dificuldade pra ele vender dois pratos, vocês não têm noção. Ele chegou a vender a 5 reais, depois aumentou pra 10 reais, mas mesmo assim as pessoas reclamavam. Comecei vendendo a 4 reais na época, a 4 reais. E o povo reclamava, só que agora ele aumentou o valor, sabe por quê? Porque ele ficou muito famoso e aí foi reconhecido pela rede social, pela internet e as pessoas começaram a admirar muito a obra de arte do Seu Silas. Aqui eu coloquei uns calendários que o ano passado... Que você fez? É, eu faço pra cabeleireiro os calendários que eu pinto, todo ano eu faço 700, 800. Gente, que coisa mais linda, Seu Silas! Aí eu dou pra salão de cabeleireiro, né? E aí você faz em pratos pequenos, pratos grandes, pratos fundos, pratos rasos? Não, tem que ser só pratinho raso e eu já coloco o ganchinho. E agora o senhor vende um pratinho desse por quanto? Esses pratinhos tá agora vendendo a 25, porque tá na mão da minha neta. Ela falou, não, para, você só pinta e deixa a cama encarrega. Olha aí a foto dele com a neta fazendo entrega. Vocês estão vendo aí? Caixas e caixas de pratos, gente. E agora sim, agora você tá recebendo o valor que merece, né, Seu Silas? Graças a Deus. Para o Seu Silas, a pandemia foi um divisor de águas. Da dificuldade, ele se reinventou. E ele mesmo teve a ideia, chegou com o filho e disse, Jefferson, publica, vamos ver no que vai dar. Você jamais imaginava que ia chegar nessa dimensão, nessa proporção. Seu Silas, o senhor sabe com quantos seguidores o senhor tá? Hã? O senhor tem noção? É uns 16 mil por aí. Ah, tá por dentro, garoto! Eu tô por dentro do meu filho, de vez em quando eu falo. É isso mesmo. Aí o que a neta fez? A neta fez, né, uma rede social dele. E, gente, ele já tá com 16 mil seguidores. Ele tá vendendo e tá quase rico! Ah, não, não deu pra ficar rico ainda, mas que melhorou bastante. O que vendia no mês, eu levava um ano na praça lá. Sentado lá, tomando chuva, frio. Às vezes vendia dois pratinhos, vinha embora com 20 reais no bolso, gastava 15 de lanche, então... Porque esse homem lutou, viu, gente? Trabalhando como caminhoneiro, como pedreiro, pra sustentar os cinco filhos. Hoje, avô de 16 netos e bisavô de 14 bisnetos. Gente, vamos entrar pra conhecê-lo melhor? Vem comigo! Gente! Casa de pobre, humilde, mas aqui é abençoada por Deus. É, e mãos abençoadas, dedos abençoados, porque... Gente, me diz uma coisa, como é que... Me deram até um bonequinho falando que é eu indo pra praça. Gente, olha o relógio que ele faz com o prato. Ele... Gente, como, como as pessoas na feira não apreciavam isso, não valorizavam. É inacreditável. Eu acho que Deus me envia essas imagens pra mim. Porque eu peço pra ele... Você não vai fazer eu chorar. Eu vou dormir, eu oro e falo, ó, meu Deus, só me dê um dão bonito. Desculpa. Só me dê um dão tão bonito. Não é pra ficar jogado dentro de uma caixa criando poeira, é pra mostrar. Tudo que vem de Deus é bonito, então eu tenho que mostrar. A gente entende a emoção. Eu imagino quanto tempo você esperou por isso, né, seu Silas? Quinze anos. Tomando chuva e às vezes as pessoas desvalorizando. Falei, eu também sei fazer isso aí. Eu cheguei a oferecer. Falei, senta aqui no meu banquinho. Então, pega um azulejo aqui, faz a tinta, tá aí. Ah, agora eu não tô com vontade. Então, você não sabe fazer? Faz. Esse meu filho aqui pegou um azulejo, ele ficou 40 minutos. Falei, o pai não faz nada. E aí, coração bate forte. Eu vejo a alegria dele. Eu vejo que você tá querendo até chorar, né? Não, a alegria dele. Pra mim, assim, ele incentiva. Eu falava, meu, me filma, me filma, posta na internet. Eu não acreditei. Ó, eu jamais imaginava que um vídeo meu ia tornar ele desse jeito. Agora, a tendência é pintar muito e mandar pro mundo todo o seu trabalho. E é justamente daqui desse cantinho que sai lindas paisagens pintadas em pratos. Começo aqui em cima e vou espalhando. A gente não tem nem cinco minutos que tá aqui e o desenho, praticamente, a paisagem já está pronta. Quase. Ó, agora eu vou fazer os passarinhos aqui, ó. A ponta do palitinho. Você vai fazer o quê? Pra fazer os passarinhos. O passarinho? Nessa praia tem as gaivotas, né? Ah, vai fazer as gaivotas. Gente, é realmente um dom. Um dom de Deus, porque vai além da criatividade. É uma inspiração fora do comum. Eu quero ver essa assinatura. Fecha na assinatura. Fecha na assinatura do seu Silas. Silas Art. Tá vendo? Silas Art. É. Silas Art. Você viu o finalzinho dessa reportagem? Ele tava fazendo esse trabalho aqui, ó. Que eu adorei. E vou guardar com o maior carinho. Porque eu adoro mostrar as histórias de superação. Eu adoro mostrar as histórias da vida real. E o seu Silas. Ele vendia dois pratinhos por semana. Você ir na feira e você vender dois pratinhos na semana. E agora muita gente encomendando. E posso falar? Isso é legal até pra você dar de presente. Porque tem gente que você vai dar um presente. Você não sabe nem o que dar, porque a pessoa tem. Aí você chega com um pratinho desse com o nome da pessoa. A pessoa coloca ali na estante. Coloca ali pra decorar. Não é legal? Então, seu Silas, parabéns. No meio da pandemia. Esse eu vou guardar com o maior carinho. E terminando o programa, eu vou divulgar nas minhas redes sociais pra te ajudar também. Porque eu tenho feito isso pra colaborar com algumas pessoas. Com seguidores aí. Porque eu acho legal a gente poder ajudar. Ele tinha 16 mil quando começou a reportagem. Já tá com 19 mil agora. É a força da televisão. A força da Record. Muito bacana. Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra você. Se você tá vendendo um por semana aí no seu negócio, na sua empresa, no seu trabalho. Ou se você não tá vendendo nada e a vida não tá sorrindo pra você. E você tá realmente muito triste, muito chateado. Eu quero falar uma coisa pra você. Não desista nunca. Não desista jamais. Por quê? Porque você tem que seguir e continuar. Eu sou um apaixonado por artes. Porque minha esposa é artista plástica. Minha esposa faz uns trabalhos. Foi em casa mesmo. Assim, ela não vive disso. Mas ela tem umas mãos abençoadas. Ela faz quadro. Tem uns maravilhosos e tal. E ela tava me contando a história do Van Gogh. Vincent Van Gogh. O pintor holandês. Ele vendeu um quadro. Um quadro ele vendeu. Durante a vida dele. E ele só foi reconhecido como um grande pintor depois que ele morreu. E aí hoje, se você pegar um quadro... Pega um quadro pra gente aí, Duriel. Aí, ó. Esse, por exemplo. Os girassóis de Van Gogh. Se você pega um quadro do Van Gogh, vale no mínimo 40 milhões de dólares. O último foi vendido em 1987 por 46 milhões de dólares. 46 milhões de dólares hoje você faz por 5. Rapidinho, dá quanto? Dá 300 milhões de reais. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Não é isso? 5 vezes 5. É isso. 250 milhões de reais. Que loucura. Olha aí.